Deus Deus, não tô vendo nada acontecer Ainda que eu não consigo entender O teu silêncio Mesmo tão cheio de perguntas e porquês E no meio do nada eu vou crer Neste deserto Sei que caminhando ao meu lado está Sozinho eu sei que não vai me deixar Até em silêncio Sei que falar comigo E me olhando estar é o meu melhor amigo E lá na frente eu vou entender Sei que esta luta eu vou vencer Posso até pisar espinhos Se eu me cansar neste caminho Se minhas forças faltarem No teu colo eu vou descansar Se está difícil agora Se é grande a prova Se o mar pra mim não quer se acalmar Se o vento está soprando Você não está suportando Se acalma que ele vai te ajudar Ele é dono do tempo Ele acalma este vento Ele faz você dormir sossegado Se aquel te deixa Ele trabalhar Você dorme Ele não se chora Ele entra em ação Se clama Ele ouvindo o clome Acalma o coração Você paga Ele não se você desistiu em mão Ele não desistiu de levantar do chão Você diz que não Ele diz que sim Os seus projetos para ele não vão ter um fim Ele não vai desistir de ti Sei que caminhando ao meu lado está Sozinho eu sei que não vai me deixar Até em silêncio Sei que falar comigo E me olhando está é o meu melhor amigo E lá na frente eu vou entender Sei que esta luta eu vou vencer Posso até pisar espinhos Se eu me cansar neste caminho Se minhas forças faltarem No seu colo eu vou descansar Se está difícil agora Se é grande a prova Se um abravio não quer se acalmar Se o vento está soprando Você não está suportando Se acalma que ele vai te ajudar Ele é do novo tempo Ele acalma este vento Ele faz você dormir e sossegar Se aqueira que deixa Ele trabalhar Você dorme Ele não se chora Ele imprensa Se clama Ele é o vinho do trono Acalma o coração Você falha Ele não se você desistiu em mão Ele não desistiu de levantar do chão Você diz que não Ele diz que sim Porque os projetos para ele Não vão ter um fim Ele não vai desistir de ti Ele não vai desistir de ti Ele não vai desistir de ti Posso até pisar espinhos Se eu me cansar neste caminho Se minhas forças faltarem No teu colo eu vou descansar Se está difícil Se está difícil